Coisas que nunca comi ou evitava comer. O tale mais tradicional de Cote. Estamos aqui em Cote, meus amigos, num calor desgraçado. Na verdade, acho que nem tá tão quente, mas é úmido. É aquela sensação meio de Pantanal, de Amazônia, que te abraça, um calor muito doido. E a gente veio aqui pra experimentar um prato que é um prato, não é bobeira não. Na verdade, a gente vai experimentar o tale, que mais do que as comidinhas ali, ele representa a bandeja onde ele é servido. São vários lugarzinhos pra você colocar diferentes tipos de comidinha e comer tudo junto. Mas o lugar onde a gente tá indo agora, o tale, na verdade, é uma folha de bananeira. Que tem muito a ver com o nosso ambiente aqui. Cote é uma cidade totalmente diferente das outras pelas quais a gente passou até agora. Diferente de Delhi, diferente de Varanasi, é uma cidade mais tranquila e com prédios relativamente mais novos. Você vê, na verdade, muito neon, muito restaurante. É uma cidade bem grande. Não que as outras não fossem, mas aqui você sente uma pegada mais cosmopolita. Especialmente porque teve uma colonização muito grande de portugueses, holandeses e mais um monte de gente que veio pra cá e continua até hoje. A presença dessas imigrações é muito perceptível aqui pelas lojinhas de tempero e também pelos tempos. Aqui você encontra muitas mesquitas, mas também muitas igrejas católicas cristãs. E a coisa que eu mais gostei de Cote até agora é isso aqui, ó. Nenhuma buzina. Rapaz! Isso sim é de erguer a mão pro céu e agradecer. O talha existe em toda a Índia e cada lugar tem o seu estilo específico de talha. Mas a gente veio experimentar aqui o do Vijaya Lakshmi, que é um restaurante que existe aqui em Cote há mais de 30 anos. E não é bem exatamente um restaurante não. Eles são mais especializados em catering, em servir comida ali pra um restaurante, pra uma festa, alguma grande ocasião pra galera daqui. A cozinha dos caras é enorme. Tem uns tachos gigantes onde eles preparam a comida e esse monte de marmitinhas aqui, onde eles entregam depois pros eventos especiais. E o calor aqui é mais brabo do que lá fora. Olha só, eles têm desde essa marmitinha menor até aquelas marmitassas gigantes. O restaurante chega a servir até 7 mil pessoas por dia. Como eu tava falando, o talha é aquela bandejinha onde eles colocam a comida. Mas aqui a gente vai comer na folha de bananeira. Cara, passando aqui pelos ingredientes, eu encontrei um que eu sempre vi nas banquinhas e ficava muito curioso. E perguntei se era um pepino. Ele falou, não, não, não é pepino não. Isso aqui é um bitter gourd. Em inglês, sabe-se lá o que que seja um gourd, mas eu fui procurar no Google. E em português isso incrivelmente se chama melão de São Caetano. Prazer, melão de São Caetano. Tô num momento aqui onde eu tô muito feliz. Primeiro porque eu vou comer, mas segundo porque, cara, consegui sentar bem na frente de um ventilador e tá muito fresquinho. Senti que essa vai ser uma refeição muito agradável. Olha só, a refeição começa com esse chazinho de gengibre que eles trouxeram falando que é bom tomar antes de comer pra ir aclimatando o seu corpo pra receber a comida e ser ainda mais saudável. Muito gostoso, mas nesse calor, tomar chazinho quente faz suar ainda mais. Cara, essa é de longe a refeição mais bonita e mais complexa que eu experimentei aqui na Índia. Quando em Kerala, faça como os Keralenses, ou Keralanos, não sei, mas eles comem com a mão. Tudo se inicia com esse arrozinho aqui, que ele é muito doido, cara. Ele parece ser mais gordinho do que o nosso arroz. Fase 2. Uma coisa que eu até já esqueci o nome aqui. Vamos ver. Esse aqui é bem salgado, bem apimentado e ele é como se fosse um digestivo pro próximo passo. E agora vale tudo, meu amigo. Eu vou pegando um pouquinho de cada e intercalando com o arroz pra até limpar o paladar. Vamos lá aqui pro picles de limão. Picles de limão. Absurdamente apimentado. E bem azedinho. Agora eu entendi por que você precisa voltar pro arroz de tempos em tempos. Picles de manga. Esse é amargo. Vamos aqui pro de gengibre. O de gengibre é muito interessante. Ele é bem docinho, mas tem aquela acidezinha do gengibre e aquele azedinho muito, muito gostoso. Vamos agora pro tal melão de São Caetano. Esse aqui vai pro adstringente. Você sente a boca dando aquela amarradinha. É o mais diferente de todos aqui que eu já comi. Vamos aqui pro repolhinho frito. Esse aqui ó, é uma pausa nas explosões de sabores aqui. É um repolhinho frito com uma cenourinha. E agora vamos aqui pro curry de abacaxi. É delicioso. Esse até o momento foi o meu favorito. E é muito legal que, talvez, se eu comesse isso sozinho, eu acharia que era uma sobremesa. Mas aqui ele combina muito bem com todas as outras coisas que a gente tá comendo. Vamos lá pro cozido de vegetais, de 30 e tantos vegetais. Você percebe aqui, vários leguminhos. Um cozido. Não é apimentado. Não é muito salgado. Vamos pro de espinafre. Interessante. Tem manga aqui também no de espinafre. Vamos lá. Cara, isso é fantástico. O curry com a manga que tem aquele gosto docinho e meio azedinho. Quando tudo misturado aqui, fica uma coisa incrível. Acho que essa é a coisa mais legal da comida. Quando você consegue misturar os sabores e cria uma coisa totalmente nova. Vamos aqui pro de abóbora. Puxa um pouquinho pro doce também. E por último, o curry de banana com abóbora. Vamos lá. Eu acho que vai ser doce. Tem doce, tem azedinho e uma textura deliciosa. Vamos experimentar aqui a sobremesa. Temos dois. Vou deixar o mais misterioso aqui por último e começar com o leitinho com rapadura. Vamos lá. This is delicious. Cara, que gostoso. Isso aqui, imagina um doce de leite líquido muito, muito mais doce do que você tá acostumado a tomar. E agora o gran finale, que cara, não é só tomar isso aqui não. Tem toda uma preparação. Olha só. Você puxa o arrozinho de lado aqui, quebra o seu papade e coloca o caldinho de dal por cima. E agora você pega a bananinha que eles trouxeram, uma bananinha bem pequenininha. E ó. E daí você vai morder? Não. Você vai fazer um purezinho. Lembra quando sua mãe te falava, não brinque com a comida? Em coche ela estaria errada. Muito gostoso. Não só mistura os sabores, como mistura também as texturas. Uma delícia. Bem docinho. Hum. Agora cara, imagina que esse lugar faz esse tipo de comida aqui pra 6 a 7 mil pessoas por dia. Isso sim é incrível, cara. Ainda ficou faltando o buttermilk com gengibre. É azedo. Eu quero terminar com esse gosto na boca. Eu quero terminar com esse gosto na boca.